Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com Nessa aula de hoje eu quero te mostrar como que a gente pode fazer o antes e o depois nessa foto aqui Como que a gente pode eliminar essa grade e preservar o animal lá no fundo Então, passo 1, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada fazendo o CTRL J Vou clicar aqui para fazer uma camada nova, aqui em cima vazia E com o meu pincel, vou colocar aqui ele sem ter essa borda desfocada Vou deixar ele bem mais marcado E vou diminuir ele aqui um pouquinho Maravilha Eu vou deixar ele um pouquinho maior do que a minha área aqui Vou até colocar ele um pouquinho aqui mais para cima Aqui, acho que está legal E nessa camada aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou clicar por cima de toda essa grade Então é bem simples de fazer, você não precisa ficar arrastando Você clica o mouse uma vez só Eu vou colocar aqui só o flow dele em 100% e opacidade também Você clica uma vez, aperta o shift Ele vai correr, vai fazer uma linha perfeita Você pode fazer aqui um pouquinho para baixo Até aqui Aperta aqui de novo, segura o shift Ok, segura o shift aqui para baixo Você vê que não tem erro Você segurando o shift, você vai fazendo só como se fosse uma colmeia Ok? Então a gente já tem aqui uma linha inteira Vai fazer o mesmo procedimento Clica uma vez, aperta o shift Estou segurando o shift, está vendo? Então com isso eu vou fazer uma seleção meio por cima Mas é uma seleção que vai me ajudar E dessa forma eu vou fazer toda essa grade Vou repetir o processo, vou acelerar aqui um pouquinho Legal, terminei a minha grade Então a gente tem aqui basicamente a nossa foto E aqui por cima uma seleção um pouco mais grossa do que a grade Está em outra camada Eu vou apertar o control, vou selecionar essa grade Vou tirar a visualização daqui Eu seleciono a grade clicando em cima da miniatura aqui Para pegar essa seleção Volto a selecionar na que está aí embaixo E agora eu vou fazer shift F5 É o content aware Vou deixar aqui a opacidade 100% e vou dar um ok Está aí, pode ser que dependendo do seu computador demore um pouco Mas uma vez que ele terminar de preencher Você pode fazer ctrl D para tirar essa seleção E falar, pô, Miró, ainda não ficou perfeito Aqui tem umas manchas aqui A gente consegue ver antes e depois Distorcer um pouco a imagem em alguns pontos Não tem problema, o passo 1 é esse O passo 2 é a gente clicar aqui em uma nova camada E a gente pegar esse cara aqui Ao invés do Spot Healing Brush Tool A gente pega o Clone Stamp Tool E agora aqui eu posso ir corrigindo Eu até poderia arrumar aqui esses primeiros detalhes Com essa ferramenta Deixar ele aqui mais desfocado, aumentar um pouquinho E continuar aqui Esses detalhes aqui, principalmente do background Então aqui não tem problema Eu até poderia fazer uma limpeza aqui Meio por cima Certo? A gente já corrigiu aqui boa parte Mas na própria imagem, se a gente for trabalhar aqui Bem certinho em cima dela A gente vai ver que tem aqui, ó Alguns detalhes, por exemplo, aqui Essa linha aqui ficou, ó Então eu posso diminuir aqui Posso trabalhar com o zoom Para não fazer bobagem Aqui não ficou legal Aqui eu podia diminuir mais ainda Vim bem aqui Em cima dele, na linha E clicar ali, ó Pronto, já eliminou, tá? Aqui também tinha, ó Uma parte que não tinha ficado legal Aqui até aqui, mais ou menos Ok Ó Aí você vai vendo aqui, comparando o antes e depois Às vezes tem uma parte que ficou meio distorcido Então, por exemplo, aqui entrou um pouquinho mais para cá Então a gente pode pegar essa outra ferramenta O Clone Stamp Tool A gente minimiza ele aqui Vamos diminuir aqui um pouquinho o tamanho Você pode colocar essa opção Current and Below, tá? Porque ele vai aparecer dessa camada para baixo E é bom fazer uma nova camada Para isso aqui não ficar destrutivo Você pode apertar o Alt Pegar uma amostra da parte que você quer cobrir aqui Ó E desse jeito você vai corrigindo A sua imagem nas partes que não ficaram legais, ó Aqui, ó Comeu um pouquinho do nariz dele Então, você pode pegar aqui Novamente, ó E a gente recolhe um pouquinho aqui, ó Eu passei demais, ó Enfim Ó Você vai ajustando, ó Antes e depois Enfim Aí esses detalhes Você pode ir arrumando Na sua imagem, tá? Aqui também Faltou Por exemplo Posso voltar a pegar a ferramenta anterior Clicar aqui Tinha uma sombra ali Que não ficou legal Daí aqui, ó Acabei de corrigir Mas ainda se nota Uma linha que interrompeu aqui Então, volto a pegar Você vai trabalhar sempre É Uma combinação do Spot Healing Brush Tool Com o Clone Stamp Tool, tá? Então, o Clone Stamp aqui, por exemplo Ele interrompeu aqui Eu posso voltar a pegar Por exemplo, aqui o branco que estava E voltar a pintar aqui Aqui o preto Mesma coisa Posso copiar para cá Uma amostra E desse jeito eu vou recuperando Então, a gente já consegue ter aqui, ó Um antes E um depois Bem legal Ok? Valeu! Para você receber gratuitamente Conteúdo exclusivo De Photoshop e fotografia Entra lá no site Tribualdiovisual.com E deixa lá o seu e-mail Valeu! Tchau! 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 Tchau!